Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Já tá certinho aí o lugar que a gente vai? Já, já. Senhora botou na aplica... Senhora. É um carinho. Não, não quero carinho, só quero trabalhar, por favor. Um carinho? Não, obrigado, obrigado, obrigado. Você ia deixar a pessoa passar a mão em você? Passou duas vezes na mão em você. Você queria que eu desse um matalhão nela e até... Ué, sim. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem e você? Ah, tô bem também. E aí, já tá certo o lugar que a gente... Moça, por favor, vamos manter só o profissional, por favor. Mas é que você é muito bonito. Obrigado, mas não, obrigado. Pode ir, por favor, senta e coloca o cinto, por favor. Mas não me dá um beijinho. Não, moça, o que que tá acontecendo? Só um beijinho. Para, moça, 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 por favor. Oh, você ia deixar ela chegar perto de você. Não quero, moça, não quero, eu não quero. Você ia deixar ela beijar sua cabeça. Nossa, eu queria que eu dê essa cotovelada. Sim, é para dar um soco na cara. Eu sou de nada, eu tenho que xingar ela. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ah, e aí, vamos? Vamos sim. Ah, então tá bom. Posso ir no banco da frente? Não pode, moça. Por quê? Não pode. Desde a pandemia eu não deixo ninguém ir no banco da frente. Você é cheiroso. Obrigado, mas pode... Moça, por favor. Ah, só aqui um pouquinho. Respeita. Moça, por favor, me respeita. Moça, moça, por favor, senta aí atrás. Você é namorada? Eu tenho. Ah, é? Ela é bonita? É a mais. Mas ela é mais tão bonita igual eu. Deixa eu ver. Ela é, sim. Não deixa eu ver nada. Moça, senta atrás. Moça, moça, por favor. Só um beijinho, ninguém. Moça, por favor. Moça, por favor. Que que é isso? Moça, por favor, vamos mostrar respeito. É um beijinho. Você deu risada. Você ia deixar ela... Você ia perder a postura e ela ia dar um beijo em você. Moça, como assim? Quem que se taca nesse beijinho? Não, moça, por favor. Moça, por favor. Vamos até o profissional, ó. Ó, moça, por pelo amor de Deus. Ó, eu prefiro que a senhora saia do carro. Do carro, por favor. Eu saio. Nossa, eu tenho sucesso. Eu saio. Eu saio, então. Você sai, então. E sai. Eu ia deixar ela te dar um beijo. Que jeito? Não ia deixar, jamais. Não ia deixar, jamais. Ninguém chega perto. Eu queria deixar ela dar um beijo. Não ia deixar... Moça, por favor, senta aí. Você ia deixar ela encostar a cabeça na sua mão. O que é isso? Qual que eu senti? E ela vinha aqui na frente. Eu tô vindo pra frente. Mas você já não é mais a moça. Eu ainda tô sendo a moça. Eu ainda tô sendo a moça. Você não acha que é uma frase que já deixa bem claro que acabou já. Não, obrigado, moça. É, Ana Flávia, agora? Saí, tipo, um negócio pro sertanejo. Eu não choquei. Estava meio até ver isso com o moço dentro de Uber. Ai! Por favor. Um beijo. Moça, por favor. Moça, eu vou ter que... Moça, eu vou ter que... Mocenação, essa aqui é a Ana Flávia, minha namorada. Né? Não é uma armadilha feita por alguém maquiavélico. Deixa eu ver se eu usei. Ah! Tô me ajudando. Gente, agora eu sou a Ana Flávia, Castelo de Londrina. Você te sente que é essa? Ah, já deu. Você ia beijar, moça! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.